Paz e graça da parte do nosso Senhor Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo. Em nome deles nós abrimos a palavra de Deus e vamos estudar mais uma vez aqui, estatutos e juízos verso a verso. Olha só, a promessa do Senhor é, se andades nos meus estatutos e guardades os meus mandamentos e os cumprires, eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo e a terra dará o seu produto e as árvores do campo darão seus frutos. A debulha vos continuará até a vindima e a vindima até a semeadura, comereis o vosso pão a fartar e habitareis seguros na vossa terra. Tudo condições da obediência, se andares nos meus estatutos. Também darei paz na terra e vos deitareis e ninguém vos amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais nocivos e pela vossa terra não passará espada. Perseguireis os vossos inimigos e eles cairão à espada diante de vós. Cinco de vós perseguirão a um cento deles e cem de vós perseguirão a dez mil e vossos inimigos cairão à espada diante de vós. Isso aqui cheira a alto clamor. Outro sim, quer dizer, além disso, olharei para vós e vos farei frutificar e vos multiplicarei e confirmarei o meu pacto convosco. Amém? E comereis da colheita velha por longo tempo guardada até a final a removerdes para dar lugar a nova. Também porei o meu tabernáculo no meio de vós. Olha que lindo. Amém? Verão, olho no olho, o Senhor voltando, regressando a Sião, como diz lá em Isaías. E a minha alma não vos abominará. Andarei no meio de vós e serei o vosso Deus e vós sereis meu povo. Eu sou Jeová, vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos. E quebrei os canzis de vosso julgo e vos fiz andar erguidos. Amém? A graça libertou-me assim. Então, Deus nos livrou da escravidão, do pecado e todas essas bênçãos decorrentes da obediência. Eu já li aqui uma boa parte de Levítico 26, que a maior parte de Levítico 26 é exortações à obediência. Não é uma enumeração, mas é exortações. E nós vamos ler hoje Levítico 25, olha só, o ano sabático e o ano do jubileu, regras concernentes à agricultura e à possessão. Mas antes disso, eu queria só esclarecer da vez passada, esse candeiro aqui, essa imagem, peço perdão, é do Hanukkah. Não é o bíblico, mas enfim, é bem parecido. Nós falamos também sobre o uso da mitra. O sacerdote usava uma mitra, ou seja, uma cobertura da cabeça. E o sumo sacerdote também, o sumo sacerdote não podia tirá-la. Já o sacerdote podia tirá-la. Então, no céu, a gente viu que no céu a gente vai de novo ser sacerdotes, como diz lá em Apocalipse, que ele nos chamou para ser reis e sacerdotes, Apocalipse 1. Então, lá, nós vamos ocasionalmente tirar as coroas e lançá-las aos pés de Jesus, o sumo sacerdote. Ele não vai tirar a coroa, mas nós sim, ocasionalmente, vamos tirar a coroa, em homenagem a ele. Outra coisa, os sacerdotes não usavam linho o tempo todo, somente para o ofício, para exercer a função. Você vê isso aqui em Ezequiel 44. Abramos rapidamente a Bíblia aqui em Ezequiel 44. Olha só. Aqui mostra instruções para os sacerdotes na restauração do templo, depois do cativeiro. Se porventura eles estiverem esquecidos aqui, em Ezequiel 44, 17, fala que... Sabe aquele estatuto lá de Levítico 19, que não é para misturar lã e linho? Então, aqui diz que não se pôr a lã sobre eles, porque o linho era uma roupa para tempo quente, né? Agora, a lã para tempo frio. Então, se você tiver com frio um pouquinho à noitinha, não pôr uma jaqueta, uma blusa de lã sobre o linho. A gente já viu o porquê nesse vídeo aqui que você conferiu, né? É bem interessante a explicação do eletromagnetismo. E aqui no verso 19, aqui é o 44, 19, diz... Então, como o sacerdócio Levítico passou, as leis cerimoniais de sacrifícios, né? Essas, sim, passaram com o novo sacerdócio de Melquisedeque, de Jesus. E outra coisa interessante aqui, fala que o linho... Ó, coifas de linho terão sobre as suas cabeças e calções de linho sobre os seus lombos. Não se cingirão de coisa alguma que produza suor. Uau! Ó, Deus, então, não quer que haja suor enquanto ministra a ele. Faz sentido, né? Eu posso entender um pouco por quê? Porque libera toxinas enquanto estou ministrando a Deus, né? Sendo liberado lixo. Não. Então, nada de lixo perante Deus, nenhuma impureza sendo liberada aqui o lixo na hora que vai oferecer a Deus sacrifícios, né? Mas uma pele pura. E o linho favorece isso. Eu até estou comprando um tecido de linho pra Fernanda costurar pra mim, pra eu sentir, né, não que seja uma obrigação, mas eu vou fazer. Porque, aparentemente, Deus aqui se apraz de pessoas usando o linho, quem ele ministra, quem está, né, prestando culto a Deus. Eu não quero produzir suor e ter esse efeito positivo sobre o corpo, como vimos também da outra vez. É meio difícil encontrar linho puro, né? Não é qualquer lugar que você compra que diz que é linho, que é linho de verdade, né? 100% linho puro. Tome cuidado, averigue bem. Veja lá os comentários, quem recebeu, se confirme e tal. Então, nesse texto aqui, que nós vimos da vez passada, faz a diferenciação dos estatutos e juízos e depois das leis do ritual do santuário, que por sua vez caíram por terra. Então, estou mudando aqui a designação no mapa, nessa lista de tópicos, colocando aqui em Levítico 21 e 22, não estatutos e juízos, mas sim sacerdócio. E de um tempo para cá, eu tenho pegado os textos de Ellen G. White, que eu uso nos vídeos, né? Se você quiser, ah, Daniel, me manda esse texto para eu poder copiar e colar para um amigo, né? Em forma de texto, não de imagem. Agora, você pode entrar no blog e ver a postagem correspondente, também na descrição do vídeo, às vezes eu deixo, né, o link. Mas o mais fácil é sempre ir no blog lá, congressmeyer.org barra blog, e ali vai ter a postagem correspondente para você copiar, né, o texto e poder colar e usar também em seu slide, sei lá, tá bom? Porque às vezes também tem algumas que não estão em português, eu traduzido em inglês ou está num livro que não está na CPB, tá bom? Então, vamos lá. Levítico 25, o ano sabático. Regra sobre agricultura. Regra, nós já vimos ali em Levítico 19, que se eu tiver uma árvore frutífera, né, olha só, nós temos muitas árvores frutíferas aqui, ó. Se eu tiver uma árvore frutífera, então eu tenho que esperar vários anos, só no quinto ano que eu posso comer dele, no quinto ano que eu estiver dando fruto. Então, vamos dar um passeio rapidamente? Porque eu vou gravar, querer gravar aqui no meu pomar. Olha só, por exemplo, gente, olha só uma curiosidade. Isso aqui eu comprei como macieira, mas só que olha só o que está dando. Não parece uma pera pelo formato? É, mas eu já dei uma mordida só de curiosidade, não comi, eu cuspi de novo, porque não pode ainda. E tinha sabor de maçã. Mas seja como for, é o segundo ano que está dando, o terceiro, já estou contando e pus uma etiqueta aqui, ó. O que está dizendo aqui esse ano, ó. Uma etiqueta mostrando o ano em que começou a dar, para que eu possa, então, comer de sã consciência no quinto ano que produziu fruto. Esse aqui é uma fruta do conde. Deixa eu ver aonde está, aonde eu pus a etiqueta. Fruta do conde. Também já produziu fruto ano retrasado. Vamos ver se eu encontro a etiqueta. Aqui, ó, achei. O que está dizendo aqui? 2021. Então, para eu estar apercebido, lixia. Ó, lixia. Aqui também já pus a etiqueta, já produziu ano passado. Eu pus uma etiqueta, prova de água. Ah, está aqui embaixo, ó. Ó, lixia. Lixia. 2022, dezembro. Produziu. Agora, isso foi sobre, ó. A mora, da mora graúda, da mora convencional, sem vergonha. Maria sem vergonha. É, pêssego. Tem alguns pêssegos pequenininhos. Ó, o passarinho comeu já a outra metade desse pêssego. Mas o importante é que já começou a dar há vários anos. E já poderia comer, eu acho, a essa altura. Pena que eu não pus a etiqueta, não lembro exatamente. Ó, a essas aves aqui se aplica a regra de Levítico 19, de só comer ao quinto ano. Agora, vamos ler, gente, sobre a uva, ó. Sobre a uva. O que que diz aqui a palavra do Senhor? Levítico 25. Diz-se mais o Senhor a Moisés no monte Sinai. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes. Quando tiveres entrado na terra que eu vos dou, a terra guardará um sábado ao Senhor. Então, assim que eles entrarem na terra de Canaã, deixar um sábado descansando. Porque os pagãos não faziam isso, os cananeios e tal. Seis anos semearás a tua terra e seis anos podarás a tua vinha e colherás os seus frutos. Mas no sétimo ano haverá sábado de descanso solene para a terra. Um sábado a Jeová. Não semearás o teu campo nem podarás a tua vinha. Olha só, então aqui a regra que se aplica a vinha, quer dizer uva, e também se eu fosse a bananal também, né? Porque não é uma árvore de caule, de celulose. E também ela dá e já morre, então vem outro filhote. No sétimo ano é para não trabalhar, não colher, né? O que colher é deixar para os passarinhos, para a terra, tudo que é de giro rápido. Uva incluindo, e eu diria por extensão também as outras trepadeiras. Maracujá, chuchu, as outras trepadeiras então também se encaixariam nesse caso. E somente as árvores com caule lenhoso e que duram uma vida, né? Pode durar décadas e séculos, talvez até a Oliveira e outras árvores duram séculos. Ok, deixa eu retornar lá, porque aqui o vento está folheando a Bíblia. Isso aqui é pitanga. Figo. Já estamos comendo dele, ó. Graças a Deus passa rápido o tempo. Isso aqui é romã. Ainda não deu nenhuma romã, gente. Já plantei isso aqui há mais de cinco anos e não deu. Então quando começar a dar, eu vou ter que esperar mais quatro anos e só no quinto que eu posso comer. Asaléia, isso aqui é uma flor. Goiabeira também se aplica a regra dos cinco anos. Só um minutinho aqui para eu me instalar novamente. Então vimos no sétimo ano haverá sábado de descanso solene para a terra. Um sábado a Jeová. Não semearás o teu campo, ó, semear, tá? Milho, trigo, feijão, arroz. O que se semeia. Nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo, da tua cega, não cegarás. E as uvas da tua vide não tratada, quer dizer, você não vai podar, nem vim de mar. Ano de descanso solene será para a terra. Porque a uva todo ano tem que se podar e só deixar aquele estirão principal. Por isso que você vê imagens aqui, ó, parece muito miserável, né, vinha, mas é assim mesmo. Na época fria aqui no Brasil, os meses que não tem R, maio, junho, julho, agosto, do frio, quando a planta hiberna, é que se poda o excedente. E aí quando chegam as chuvas de novo, o calor, produz e já vem com a fruta e tudo. Mas no sétimo ano, não. Descanso. Mas os frutos do sábado da terra vos serão por alimento a ti e a teu servo e a tua serva, e ao teu jornaleiro, e ao estrangeiro que peregrina contigo. Esse verso 6 pode lançar certa dúvida, né, mas como assim? Então os frutos do sábado da terra vos serão por alimento, afinal? Então pode comer ou não pode? Depois vai mostrar mais tarde que não, tá? Ao teu gado e aos animais que estão na tua terra, todo o seu produto será por mantimento. Ó, mais tarde no verso 12, diz que diretamente do campo comereis o seu produto. Então não se podia fazer cega, colheita, estocar, mas você podia ir lá no campo e comer para sua subsistência imediata. Mas os frutos do sábado da terra vos serão por alimento, a ti e a teu servo e a tua serva, e ao teu jornaleiro, e ao estrangeiro que peregrina contigo. Ó, a Senhora White diz, os seres humanos deviam cooperar com Deus na restauração da saúde da doentia terra, para que esta rendesse louvor e glória a seu nome. Interessante, a terra está doentia, então restaurar, não só tirar da terra, tirar, mas para que ela possa respirar também. A terra é um organismo vivo por suas, por sua fauna e flora, né, microbiota ali, para que ela rendesse louvor e glória a seu nome. Interessante, lindo. E assim como a terra que possuíam, caso manejada com habilidade e zelo, produziria seus tesouros de igual modo corações. Se controlados por Deus, refletiriam seu caráter. Alguém pode dizer, não, Daniel, isso aí era para aquele tempo, por causa que ali era uma terra diferente, na Palestina. Deus deu instruções para aquela ocasião, aquelas circunstâncias. Não, Senhor, aquela terra justamente era mais fértil que a terra de hoje, depois de milhares de anos. Ali emanava leite e mel, mas mesmo assim tinha que respeitar o descanso da terra, né. Então, quanto mais nessa terra que é menos fértil, e já depois de muito mais anos de degradação do pecado em toda a natureza, deveríamos observar os estatutos de Jeová para restaurar a saúde da doentia terra. Nas leis que Deus deu para o cultivo do solo, ele estava oferecendo ao povo a oportunidade de vencer o egoísmo. Faz sentido também. Um ano, então, não, é como se fosse um jejum, né. A gente não jejua de vez em quando para mostrar para o universo e para Deus que ele é mais importante para nós até do que a comida. Eu vou jejuar. Quando me for tirar do noivo, né, ou seja, quando eu estiver me sentindo longe de Deus, querendo me reconciliar com Deus, aí jejuarão. Então, vencer o egoísmo e pensar nas coisas celestiais. Canaã seria para eles como Éden, se obedecessem a palavra de Deus. Hoje em dia, a tentação é falar, ah, não, isso era para aquele tempo, vai. Na verdade, a causa é egoísmo. Eu quero comer e quero comer logo, já, assim que produzir. A herança tomada antecipadamente, por fim, não será abençoada. É a bênção do Senhor que enriquece, diz lá Provérbios. Por meio delas, dessas leis, O Senhor planejava ensinar todas as nações do mundo como cultivar o solo para que produzisse fruto saudável, sem doenças. Aham. A terra é a vinha do Senhor e deve ser tratada conforme seu plano. Os que cultivavam o solo deviam perceber que estavam fazendo a obra de Deus. Estavam em seu terreno e no seu lar, Exatamente como os homens chamados para ministrar no sacerdócio e na obra associada ao tabernáculo. Deus disse ao povo que os levitas eram um presente para eles e não importava qual sua ocupação, deviam ajudar a sustentá-los. Então, isso a cada sete anos. Para as plantas de cultivo rápido, para as ervas, aquelas que não têm caule lenhoso. Então, nós precisamos dar um discernimento. Se a Bíblia falasse qualquer coisa sobre a bananeira, então ficaria clara. Para mim, no começo, eu achava que era qualquer fruta. Então, por segurança, eu não comi das bananeiras. Vocês sabem essa história. E aí, depois, eu escutei um irmão que me admoestou e falou Não, irmão, pode. Olha só, daí eu lancei esse artigo aqui. Mostrando que, como não está descrito no preceito, dizendo bananeiras é assim o assado, então temos que ver em qual dos dois se encaixa melhor. Nas árvores ou nas ervas? E ela se encaixa melhor nas ervas. O caule da bananeira, na verdade, é um pseudo-caule. É um ajuntamento de folhas, né? Bem compactas. Tá, agora é o seguinte. Não a cada sete anos, mas a cada sete vezes sete. Aí, quarenta e nove. E no ano cinquenta, aí tinha o ano jubileu. O ano jubileu não é somente para a agricultura, mas olha só. Também contará sete sábados de ano. Sete vezes sete anos. De maneira que os dias dos sete sábados de ano serão quarenta e nove. Então, no décimo dia do sétimo mês, fará soar fortemente a trombeta. Então, no dia da festa da expiação. Sétimo mês, décimo dia. Então, desse ano quarenta e nove, tocar a trombeta. No dia da expiação farei soar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o ano quinquagésimo. É interessante que aqui realmente parece que o ano civil começava no outono. O ano religioso começa com o primeiro mês. Mas aqui é no sétimo mês. No dia dez do sétimo mês. Dizia-se assim, ano que vem. Então, a partir de agora é ano de jubileu. Farei soar a trombeta por toda a vossa terra e santificareis do ano quinquagésimo. E apregoareis liberdade na terra a todos seus habitantes. Quer dizer, todo mundo que era escravo, que era judeu, que era hebreu. E agora escravo, que se vendeu, porque era pobre. Você conhece lá, êxodo 21. Veja aqui esse vídeo que eu já gravei sobre isso. Então, no ano cinquenta, cada um agora era livre. Ano de jubileu será para vós, pois tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Esse ano quinquagésimo será para vós, jubileu. Não semeareis nem cegareis o que nele nascer de si mesmo. Nem nele vindimareis as uvas das vidas não tratadas. Então, nesse ano, tinha dois anos sabáticos seguidos. O ano quarenta e nove, porque é múltiplo de sete e o ano cinquenta por ser ano jubileu. Tá? Santo será para vós, diretamente do campo, comereis o seu produto. Nesse ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Alguém já me perguntou, ele falou, Daniel, se você quer guardar os estatutos e juízos todos, então, tem que devolver o seu terreno para o dono original que você comprou aqui, o seu vizinho. Tá? Depois de cinquenta anos. Só que o problema é que ele, então, também teria que voltar para a terra que era do pai dele. E assim sucessivamente, então, não teria fim. A terra do meu pai já não é mais do meu pai. Já foi vendido. Então, isso aí só funciona quando todo mundo participa. Quando Deus, então, repartiu a terra, originalmente, ó, tribo de Dan, do rio tal ao rio tal e tal e tal, né? Aí, dentro dessa tribo, eles repartiam, ficava registrado. E a cada cinquenta anos, então, voltava-se a configuração original. Ou seja, cada um tinha. É que agora não tem configuração original no Brasil e no mundo, né? Não existe mais essa questão de família, tem essa terra, então, não pode vender, volta para o dono original. Infelizmente, se perdeu isso. Era um sistema em que os extremos da pobreza e da riqueza eram evitados e cada um tinha o seu básico. Não é que não tinha pobre e rico, tinha sim. Mas, o básico, Deus tinha planejado assim. Se venderes alguma coisa ao vosso próximo ou a comprades da mão do vosso próximo, não vos defraudareis uns aos outros. Porque, assim, se eu quiser comprar mais daqui três anos vai ser o ano jubileu, né? Que era um ano para toda a terra. Então, a terra, o preço da terra vai ser muito barato, porque eu só vou ter ainda três colheitas. Então, as pessoas não deviam abusar, se aproveitar, né? De isso, da necessidade de alguém cobrar demais ou cobrar, no caso, assim que aconteceu no jubileu, tinha muitas colheitas pela frente, 49. Então, o preço da terra subia assim e aí descia linearmente e subia, assim, a cada 50 anos. Conforme o número de anos desde o jubileu é que comprarás ao teu próximo. E conforme o número de anos das colheitas é que ele te venderá. Quanto mais forem os anos, tanto mais aumentarás o preço. e quanto menos forem os anos, tanto mais abaixarás o preço, porque é o número das colheitas que ele te vende. Claro, Deus, então, resumiu muito bem, ficou bem claro, né? Ele está vendendo, na verdade, o número de colheitas. Isso aí se referindo a terras agrícolas, cultiváveis, não a casas de cidade, que vai vir mais tarde aqui. Parece que muitas pessoas judaicas lá em Israel hoje em dia burlam a regra dos sete anos, que no sétimo ano eles vendem para outra pessoa e depois retornam. Alguma coisa assim de uma forma de burlar e que é desonesto, né? Para com Deus não deixa a terra descansar, infelizmente. Muitos racionalizam e se apegam à letra da lei sem o espírito. Aí sim, é a caduquice da lei, né? Tentar burlar e achar uma brecha na letra, porém quebrantando o princípio. Nenhum de vós oprimirá ao seu próximo, mas temerás o teu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Pelo que observareis os meus estatutos e guardareis os meus juízos e os cumprireis, assim habitareis seguros na terra. Ele dará o seu fruto e comereis a fartar e nela habitareis seguros. Se disserdes que comeremos no sétimo ano, visto que não haveremos de semear nem fazer a nossa colheita, então eu mandarei a minha benção sobre vós no sexto ano e a terra produzirá fruto bastante para os três anos, no caso, o ano sete vezes sete, quarenta e nove, o ano cinquenta e ainda começar o próximo ano até ter colheita. No oitavo ano semeareis e colhereis da colheita velha até o ano nono, até que venha a colheita nova, comereis da velha. Também não se venderá a terra em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós estáis comigo como estrangeiros e peregrinos. Olha só que lindo, a ideia das argolas ali nos móveis dos santuários, sempre prontos a levantar acampamento e continuar caminhada. Sou peregrino e forasteiro. Então a terra que você e eu possuímos, eventualmente com a escritura, não considere sua propriamente. Você está administrando, o mundo diz que é sua, sua, mas só que Salmo 24, verso 1 diz o mundo é do Senhor e a sua plenitude, a terra e os que nele habitam. O mundo é de meu Deus, porque a terra é minha, pois vós estáis comigo como estrangeiros e peregrinos. Portanto, em toda a terra da vossa possessão, considereis que seja remida a terra. Então tem que dar essa possibilidade para que o dono original volte a possuí-la. Por exemplo, se eu e o Daniel Silveira estiver pobre e os meus cinco alqueires aqui, né, ai, estou precisando de dinheiro, tá, eu vendo um alqueire para você, sabe, para você ter aqui um lugarzinho e eu ter um dinheirinho, mas mesmo assim no ano 50, quer dizer, se faltar só dois anos para o ano 50, vai valer quase nada para ele cultivar, mas é um dinheirinho. E logo depois de dois anos é meu de novo. mas se for no ano só número 3, por exemplo, faltando 47, 46 anos ainda para chegar o ano do jubileu, então ele vai me dar um dinheirão, só que vai ser dele por todos esses anos para ele cultivar até que volte a ser minha de novo. Ano jubileu. Se teu irmão empobrecer e vender uma parte de sua possessão, virá o seu parente mais chegado e remirá o que seu irmão vendeu. Então, uma pessoa, uma irmã rica que eu possa ter vem e paga para a pessoa que está alugando lá para ela também devolver a minha terra. Se eu tiver que vender tudo isso aqui, por exemplo, né, pode ser remirado. é bonito aqui que Jesus é o nosso parente mais chegado e ele vem e redime a raça, né, ele torna-se humano também, bem chegado a nós e nos redime. Linda imagem da redenção de Jesus. E se alguém não tiver remidor, mas ele mesmo tiver enriquecido e achado que basta para o seu resgate, digamos que de repente eu enriqueci, né, recebi uma herança, alguma coisa, então eu posso resgatar-me a mim mesmo, resgatar a minha terra e contará os anos desde a sua venda e o que ficar do preço da venda restituirá o homem a quem vendeu e tornará sua possessão. Mas se as suas posses não bastarem para reavê-la, aquilo que tiver vendido ficará na mão do comprador até o ano do jubileu, porém, no ano do jubileu sairá da posse deste e aquele que vendeu tornará a sua possessão. Olha só, a senhora Marte comenta, a cada quinquagésimo ano, o ano do jubileu, cada herança na terra devia ser restaurada a seu proprietário original. No ano do jubileu tornareis cada um a sua possessão, declarou Deus. Assim, em sua infinita sabedoria, o Senhor educou o seu povo. Suas exigências não eram arbitrárias, ligadas a todas as instruções recebidas pelo povo da fonte de toda a luz estavam as consequências da obediência e da desobediência. Então, associa isso saber o motivo da lei à luz. Deus não esconde nada. Ele fala o motivo associado sempre está às consequências naturais. O povo foi ensinado de que a obediência lhes traria as mais ricas graças espirituais e os capacitaria a distinguir entre o sagrado e o comum. A desobediência também traria seu seguro resultado. Se as pessoas escolhessem administrar a terra, olha só, se as pessoas escolhessem administrar a terra de acordo com sua suposta sabedoria, ah, NPK, eu vou fazer de um jeito que não precisa a terra descansar. Eu tenho o meu jeitinho que vai dar certo. Jogar isso, cal, gesso, mais isso, aquilo, essa combinação tudo, não precisa hoje em dia, Daniela, que naquela época não tinha o adubo químico, não tinha sua suposta sabedoria. Se as pessoas escolhessem administrar a terra de acordo com sua suposta sabedoria, descobririam que o senhor não operaria um milagre para anular os males dos quais ele estava tentando salvá-los. Se fala muito aí na poluição atmosférica, chemtrails que vão contaminar, mudanças climáticas também, mas de tudo isso Deus nos protege se a gente seguir os seus estatutos e juízos. Por mais impopular que ser, estamos no caminho estreito, né, sempre vão ficar pessoas para trás, que comentam com incredulidade ou então zombando, deixa para lá, normal, de Noé zombaram, ridicularizaram, sempre foi o caminho estreito da obediência, o caminho impopular. se lhe obedecessem, ele declarou que teriam saúde e paz e sob sua supervisão a terra daria os seus frutos. E agora vamos ver como é que seria na cidade, que não tem a ver com colheita, como é que é? Dentro de uma cidade murada ali, se alguém vender uma casa, vai ser do dono original de novo ou não? Vamos ver aqui o verso 29, se alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, poderá remir dentro de um ano inteiro, depois de sua venda, durante um ano inteiro terá o direito de arremir. ou seja, eu estava no aperto, mas agora eu tenho dinheiro. A minha casa que eu gostava tanto, eu vendi, mas agora eu tenho dinheiro, quero comprar. Até um ano deu um prazo. Depois de um ano, mesmo que eu tenha um dinheirão agora, não posso mais comprar de volta a minha casa que eu vendi há um ano e meio atrás. Ok? Essa aqui é a regra para as cidades muradas, para as casas. Mas se passado o ano inteiro não tiver sido resgatada, essa casa que está na cidade murada ficará em perpetuidade, pertencendo ao que a comprou e a sua descendência. Não sairá o seu poder no jubileu. Continuará é uma venda completa, portanto. Todavia, as casas das aldeias que não têm muro ao redor serão consideradas como campo da terra. Então, a diferença entre campo e cidade não é o tamanho, não é a densidade de casas, é muro ao redor. Por isso, a edificação de muros, até na Idade Média, as cidades tinham muro. As casas das aldeias que não têm muro ao redor serão consideradas como campo da terra, poderão ser remidas e sairão do poder do comprador no jubileu. Então, também, proporcionalmente, quanto tempo falta para o jubileu. também no tocante as cidades dos levitas, as casas das cidades de sua possessão, terão eles direito perpétuo de remilas, para que não saia da possessão dos levitas. Eles não tinham um tribo, mas eles tinham algumas cidades espalhadas por Israel e ali, para que continuasse sempre com os levitas e não chegasse rico e comprasse, 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 e eles ficassem, né, depois de 50 anos, volta para ser o levita original. No tocante as cidades dos levitas, as casas das cidades de sua possessão, terão eles direito perpétuo de remilas. E se alguém comprar dos levitas uma casa, a casa comprada e as cidades de sua possessão sairão do poder do comprador no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são para sua possessão no meio dos filhos de Israel. Não é separado, mas é no meio espalhado. Uma cidade aqui, na tribo de Judá, outra cidade na tribo de Efraim, outra cidade ali, a colar no meio dos filhos de Israel. Mas o campo do arrebalde das suas cidades não se poderá vender, porquanto ele é possessão perpétua, para que eles possam ter sempre terra dos seus arredores para poder eles comerem também. Também se teu irmão empobrecer ao teu lado e lhe enfraquecerem as mãos, sustentá-lo as como estrangeiro e peregrino viverá contigo. Isso aí é um princípio geral do Novo Testamento também, ajudar o estrangeiro, viúvo e órfão, pobre, ao necessitado, abrir a mão. Esse é o jejum que agrada a Deus. Compartilhem o que vocês têm. Não está combinando com a música lá. Não tomarás dele juros nem ganho, mas temerás o teu Deus para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro a juros, ok? Já vemos isso também, não emprestar dinheiro para um cristão, para um irmão, a juros, emprestar sem juros. Nem os teus víveres por lucro. Eu sou Jeová, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para vos dar a terra de Canaã para ser o vosso Deus. Também se teu irmão empobrecer ao teu lado e vender-se, não vender a terra, mas vender-se a si mesmo, a ti, não farás servir como escravo. Você vê que a escravidão então hebraica não é bem uma escravidão. Como jornaleiro, como se fosse um empregado, ele vai ali como peregrino e estará ele contigo até o ano do jubileu te servirá. Então sairá do teu serviço e com ele seus filhos e tornará a sua família a possessão de seus pais, porque são meus servos. Aí sim, servos de fato são de Deus, que tirei da terra do Egito. Não serão vendidos como escravos. Não dominarás sobre ele com rigor, mas temerás o teu Deus. Aí está o evangelho de novo. Algumas pessoas pintam de negro o Antigo Testamento. A lei querendo difamar, mas aqui você vê o mesmo Deus do Novo Testamento está aqui também. Não dominar sobre ele com rigor, mas temer o teu Deus. Se alguém está muito pobre e quer um lugar, quer trabalhar para alguém, é como se fosse escravo. O nome é escravo, mas na verdade é, vai morar junto ali nesse internato, nessa comunidade. E quanto aos escravos ou as escravas que chegarem a possuir as nações que estiverem ao redor de vós, então não admitir isso aqui, não, povo de Deus, delas é que os comprareis. Também os comprareis dentre os filhos dos estrangeiros que peregrinam entre vós, tanto dentre esses como dentre as suas famílias que estiverem convosco, que tiverem eles gerados a vossa terra e vos serão por possessão e deixá-los eis por herança aos vossos filhos depois de vós para os herdarem como possessão e deixá-los eis por herança aos vossos filhos depois de vós para os herdarem como possessão. Desses tomareis os vossos escravos para sempre, mas sobre vossos irmãos os filhos de Israel não dominareis com rigor uns sobre os outros. Claro, nós sabemos hoje que a escravidão não é o plano original de Deus e agora que brilha mais luz nós não praticamos mais isso até é proibido graças a Deus as nações cristãs hoje em dia já proibiram também mas Deus é que tolerou e fez regulamento para que então já que assim vai ser assim assim assado mas não é que fosse o ideal de Deus não foi assim desde o princípio se um estrangeiro ou peregrino que estiver contigo se tornar rico e teu irmão que está com ele empobrecer e vender-se ao estrangeiro opa, agora interessante né não deveria ser assim alguém do povo de Deus ficar pobre e o estrangeiro o pagão ficar rico mas pode acontecer você vê né que então Deus já previu que poderia acontecer empobrecer não significa necessariamente estar no desfavor de Deus então se isso acontecer e se vender ao estrangeiro ou alinhar da família do estrangeiro depois que se houver vendido poderá ser remido um de seus irmãos o poderá remir que casos temos na bíblia em que um judeu se vendeu a um estrangeiro que estrangeiros tinha na terra de Israel o Adilon tudo bem olha só eu tenho uma dúvida aqui sobre a questão de remir você conhece algum caso na bíblia em que algum judeu teve que se vender a um estrangeiro de tão pobre que era será que tinha algum estrangeiro algum gentil morando em Israel na Palestina nos termos de Israel que era muito rico e que tinha servos do povo de Deus ou seu tio ou filho de seu tio ou qualquer parente chegado da sua família poderá remi-lo ou se ele se tiver tornado rico poderá remir-se a si mesmo então um escravo por exemplo judeu trabalhando para um gentil estava muito pobre se vendeu a si mesmo mas agora digamos que recebeu uma herança e ele tem agora dinheiro então ele se compra a si mesmo paga para o dono o preço de um escravo e ele fica livre então remir-se a si mesmo e com aquele que o comprou fará a conta desde o ano em que se vendeu até o ano do jubileu então o preço não vai ser o mesmo vai ser mais barato porque agora já está mais próximo da libertação e o preço da sua venda será conforme o número dos anos conforme os dias de um jornaleiro estará com ele se ainda faltarem muitos anos conforme os mesmos restituirá do dinheiro pelo qual foi comprado o preço da sua redenção se faltarem poucos anos até o ano do jubileu fará a conta com ele segundo o número dos anos restituirá o preço da sua redenção como servo contratado de ano em ano estará com o comprador o qual não dominará sobre ele com rigor diante dos teus olhos e se não for remido por nenhum desses meios sairá livre mais tardar no ano do jubileu e com ele seus filhos também seus filhos então serão livres porque os filhos de Israel são meus servos eles são os meus servos que tirei da terra do Egito eu sou Jeová vosso Deus e aqui então encerra-se esse bloco do ano sabático o ano do jubileu a cada sete anos a cada sete v sete a cada cinquenta anos então ali tinha um duplo ano e aí vamos agora também uma parte do 26 eu já li mas tem uma pequena parte inicial que não são exotações mas que são mais alguns estatutos não fareis para vós ídolos nem para vós levantareis imagem esculpida nem coluna nem poreis na vossa terra pedra com figuras para vos inclinares a ela porque eu sou Jeová vosso Deus guardareis os meus sábados e reverenciareis meu santuário eu sou Jeová é interessante porque que Deus colocou agora esses dois versículos parece meio que deslocado mas não é com a sabedoria infinita esses dois versos nós concordamos absolutamente ídolo e sábado e reverência no santuário claro todos os adventistas hoje em dia diriam amém a esses dois versículos mas esse fato de que Deus colocou aqui a meu ver um dos motivos é para lançar uma luz positiva também de validade para os versos anteriores que haveria tentação de ah não e tal será mesmo e a história confirma isso a história diz que eles não guardavam os anos sabáticos por muito tempo no comecinho sim mas chegando mais na segunda metade a gente já vai ver isso aqui nesses incentivos os versos 3 ao 13 eu já li é que estou observando ali gente um gato tentando pegar uma seriema não sei se você está vendo o gato está ali e a seriema está onde? deixa eu ver ali atrás da segunda oliveira isso mas imagina que vai conseguir a seriema é tão forte tem o bico vai pode machucar um gato aí nesse gato meio domesticado inexperiente se fosse uma raposa um lobo-guará mas que lição objetiva podemos tirar disso aí um pretencioso achando que sabe da mesma forma a nossa suposta sabedoria daria em catástrofe vai dar em catástrofe se a gente não obedece aos estatutos de Jeová olha só então vamos ler agora advertências para os desobedientes que é o final do capítulo 26 mas se não me ouvirdes e não cumpires todos esses mandamentos e se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma desprezar os meus juízos opa infelizmente muita verdade presente estão fazendo isso se esse for o caso de modo que não cumprais todos os meus mandamentos o que Deus mandou aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus ó se não cumprir diz todos os meus mandamentos mas violeis o meu pacto se alguém viola um verso a Daniela está ensaiando a segunda voz bonito olha só quero ler aqui que razão os homens tem para pensar que Deus não é particular quero obedeçam implicitamente ou sigam seu próprio curso Adão e Eva perderam o Éden por uma transgressão de seu mandamento por acaso não comerás da árvore do meio do jardim está no decálogo não está no decálogo mas é um mandamento também né por pequeno que parecesse Adão e Eva perderam o Éden por uma transgressão de seu mandamento e como ousamos brincar com a lei do altíssimo e formular desculpas enganosas para as nossas almas eu conheço alguém que quando apresentei essa questão de que não vou mais vender banana por causa disso e aquilo né porque quero seguir meus estatutos então não mas peraí eu vou perguntar para aquele fulano lá que é expert em agricultura vou não então não me satisfez vou perguntar para o Manuel Tappi agora para ver o que que ele diz eu fiquei realmente pasmo a pessoa dá mais valor a opinião de uma pessoa para ver o que que ele o agricultor diz como dá para racionalizar não não preciso por causa disso disso é mesmo é mesmo será que eu quero me contaminar com incredulidade sabe olha só desculpas enganosas para nossas almas fazemos isso com um perigo terrível devemos guardar toda a lei cada jota e tio porque aquele que ofende em um ponto é culpado de todos a mesma coisa com Babilônia Babilônia vai pisar o quarto mandamento né o segundo mandamento também digamos mas se alguém quebra um mandamento já se torna o transistor de toda a lei Tiago 2 10 então estão pisoteando os mandamentos só quebrando um deles cada raio de luz deve ser recebido e valorizado ou nos tornaremos corpos de escuridão o senhor declara qualquer pois que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado o menor no reino do céu além de não entrar ele vai ser chamado de o menor mas aquele que os cumpire ensinar ele será chamado de grande no reino dos céus devemos magnificar os preceitos do céu por meio de nossas palavras e ações aquele que honra a lei será honrado por ela no julgamento mas aquele que a trata com desprezo será condenado por ela perante o juiz de toda a terra Rev. beyond herald então se rejeitarem meus estatutos e a vossa alma desprezarem os meus juízos de modo que não cumprais todos os meus mandamentos mas violeis o meu pacto então eu com efeito vos farei isto porei sobre vós o terror a tíssica a febre ardente que consumirão os olhos e farão definhar a vida em vão semeareis a vossa semente pois os vossos inimigos a comerão porei o meu rosto contra vós e sereis feridos diante de vossos inimigos os que os odiarem dominarão sobre vós e fugireis sem que ninguém vos persiga ó fugireis sem que ninguém vos persiga a ninja white profetizou uma grande dispersão como jamais sonhamos sabe olha só esse texto bem desconhecido uma grande dispersão fugireis sem que ninguém vos persiga esse medo essa né falta de confiança em Deus como uma criancinha que está no avião sabendo que seu pai é o piloto tô bem posso dormir mesmo que não entenda nada da engrenagem engenharia de como funciona a aerodinâmica de um avião ah meu pai tá conduzindo então tá bem mas quem não tem essa confiança medo fugireis sem que ninguém vos persiga e se nem ainda com isto me ouvir diz opa então olha só você vê o fim misericordioso de Deus em permitir que venham tribulações pra que porventura ouçam né assim como as trombetas também lá no apocalipse porém não se arrependeram então continua mais praga se nem ainda com isto me ouvirdes prosseguirei em castigar-vos sete vezes mais por causa dos vossos pecados pois quebrarei a soberba do vosso poder e vos farei o céu como ferro e a terra como bronze porque é isso a cor né o céu como ferro e a terra como bronze ou seja duro bronze tem uma propriedade de ser muito resistente por isso que quando tem uma superfície que sempre fica mexendo pra lá e pra cá nas máquinas é que se usa uma ligadura do cobre né porque é muito duro então a terra dura os céus como ferro ou seja que não chove muita poeira sei lá é isso que me vem à mente o céu como ferro e a terra como bronze em vão se gastará a vossa força porquanto a vossa terra não dará o seu produto nem as árvores da terra darão seus frutos ora se andares contrariamente para comigo e não me quiseres ouvir trarei sobre vós pragas sete vezes mais conforme os vossos pecados fim misericordioso para que nas pragas quem sabe porventura possam se arrepender Deus Deus não diz que vai matar de uma vez é pra ver se eles vão cair em si e se eles se salvarem se eles se arrependerem eles vão ser eternamente gratos a Deus Senhor graças porque me colocaste aflição e eu me toquei obrigado Senhor graças Deus é um Deus misericordioso enviarei para o meio de vós as feras do campo as quais vos desfilharão e destruirão o vosso gado e vos reduzirão a pequeno número e os vossos caminhos se tornarão desertos assim como o faraó também ficou desfilhado seu primogênito na sétima praga mas Deus não se agrada a morte de ninguém geralmente as pessoas se endurecem como o faraó já veio até aqui seria demasiado humilhante voltar atrás se não quiseram antes quando era fácil quanto menos agora porém Deus dá tempo para deixar a pessoa sem desculpa e possivelmente a chance é muito pequena mas possivelmente quem sabe se quebrantar se render se nem ainda com isso quiseres voltar a mim mas continuares a andar contrariamente para comigo eu também andarei contrariamente para convosco e eu eu mesmo vos ferirei sete vezes mais por causa dos vossos pecados trarei sobre vós a espada que executará a vingança do pacto então antes era só agricultura consequência errada se a pessoa não se tocar então ficar sem filho agora espada sobre eles mesmos trarei sobre vós a espada que executará a vingança do pacto e vos aglomerareis nas vossas cidades então enviarei a peste entre vós e sereis entregues na mão do inimigo quando eu vos quebrar o sustento do pão dez mulheres cozerão o vosso pão num só forno porque vai ter tão pouco pão que um só forno vai dar conta e de novo vô-la entregarão por peso e comereis mas não vos fartareis se nem ainda com isto me ouvirdes mas continuares a andar contrariamente para comigo também eu andarei contrariamente para convosco com furor e vos castigareis sete vezes mais por causa dos vossos pecados e comereis da carne de vossos filhos olha mais grave ainda agora olha e da carne de vossas filhas na destruição de Jerusalém aconteceu isso de fato destruirei os vossos altos derrubarei as vossas imagens do sol e lançarei os vossos cadáveres sobre os destroços dos vossos ídolos e a minha alma vos abominará reduzirei as vossas cidades a deserto e assolarei os vossos santuários e não cheirarei vosso cheiro suave assolarei a terra e sobre ela pasmarão os vossos inimigos que nela habitam espalhar-vos ei por entre as nações e desembanhando a espada vos perseguirei e a vossa terra será assolada e as vossas cidades se tornarão em deserto então a terra folgará-lo nos seus sábados todos os dias a sua assolação e vós estareis na terra dos vossos inimigos nesse tempo a terra descansará e folgará dos seus sábados então agora vai descansar a força já que eles foram negligentes sem cumprir esses estatutos da agricultura e folgará e folgará a terra nos seus sábados por todos os dias da assolação descansará pelos dias que não descansou nos vossos sábados quando nela habitáveis e quanto aos que de vós ficarem então aqueles que não vão ser levados no cativeiro aqui Deus falando a Moisés coisa que ainda iriam entrar em Canaã depois viriam os juízes aí Samuel aí os reis Davi, Samuel Salomão e os reis aí cativeiro Deus já está profetizando que aqueles que não forem ao cativeiro mas quanto aos que de vós ficarem eu lhes meterei pavor no coração nas terras dos seus inimigos vemos lá você lembra de Guedalias e Jeremias que ficaram com medo ai vamos para o Egito está vindo e foram para o Egito com medo um ruído de uma folha agitada os porá em fuga fugirão como quem foge da espada e cairão sem que ninguém os persiga sim embora não haja quem os persiga tropeçarão uns sobre os outros como diante da espada e não podereis resistir aos vossos inimigos assim perecereis entre as nações e a terra do vosso inimigo vos devorará e os que de vós ficarem aqueles que não foram para o Egito e ainda ficou com o resto do resto definharão pela sua iniquidade nas terras de vossos inimigos como também pela iniquidade de seus pais então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais com as suas transgressões com o que transgrediram contra mim igualmente confessarão que por terem andado contrariamente para comigo eu também andei contrariamente para com eles e os trouxe para a terra dos seus inimigos se então o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem por bem o castigo da sua iniquidade olha só Deus é amor mesmo eu me lembrarei do meu pacto se seu coração incircunciso se humilhar eu me lembrarei do meu pacto com Jacó do meu pacto com Isaac do meu pacto com Abraão e bem assim da terra me lembrarei a terra também será deixada por eles e folgará nos seus sábados sendo assolada por causa deles e eles tomarão por bem o castigo da sua iniquidade em razão mesmo de que rejeitaram os meus juízos e a sua alma desprezou os meus estatutos todavia ainda assim quando eles estiverem na terra dos seus inimigos não os rejeitarei nem os abominarei a ponto de consumi-los totalmente e quebraram o meu pacto para com eles porque eu sou o Senhor seu Deus antes por amor deles me lembrarei do pacto com seus antepassados que tirei da terra do Egito perante os olhos das nações para ser o seu Deus eu sou o Senhor então queridos a condição para reconciliação com Deus para fazer as pazes com Deus é se humilhar e tomar por bem o castigo da sua iniquidade ou seja reconhecer Deus foi justo eu mereço eu me humilho perante Deus confesso então Deus vai se voltar também a nós amém olha só são esses os estatutos e os juízos e as leis que Jeová afirmou entre si e os filhos de Israel no monte Sinai por intermédio de Moisés finaliza e depois vai ter um apêndice mais algumas regrinhas mais alguns estatutos sobre votos especiais enfim foi cumprido hoje li bastante foram 46 versículos de um capítulo e 55 de outro ou seja mais de 100 versículos lemos hoje mas é isso mesmo os estatutos e juízos de Deus que ele nos deu para o nosso bem para que nós tenhamos fartura e abundância eu sei que pensamentos tenham a vosso respeito pensamentos de paz para vos dar o fim que desejais amém então me buscareis buscar-me eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração invocar-me eis e orareis a mim e eu vos ouvireis santo Deus e Pai quero interceder aqui e pedir perdão Senhor por nós recusarmos teus estatutos e juízos temos sido uma casa de dura serviço rebelde nós confessamos Senhor tem misericórdia nós pecamos contra ti e transgredimos Senhor o teu santo pacto tem misericórdia Senhor salva-nos salva-nos e liberta desperta-nos Senhor por meio se for necessário de dispersões de provações de tribulações para que possamos na terra do cativeiro da dispersão então te buscar e reconhecer e cair em nós mesmos e reconhecermos que tu és Deus santo justo quem és como tu Senhor nas tuas obras quem é Deus como tu eu amo o teu nome abençoa-nos nesse momento com a tua lei com a tua graça que possamos guardar toda a tua lei pela tua graça em Jesus Cristo que nos fortalece não como os fariseus confiando em nossos méritos jamais mas reconhecendo que nossos esforços são nada sem que seja santificado pelo incenso da justiça de Jesus em nome dele oramos amém amém Amém